Eu amo os meus balões, amo os meus balões, balões, balões E aí galera, beleza? Brick Presente trazendo mais um vídeo pessoal E vamos lá hoje aqui na praia de férias de verão com o Periwise O palhaço dançarino Eita, ambulância? Ai meu Deus do céu Será que foi a moça que o Jorge arrancou o bra... A moça que o Jorge arrancou o braço, mano Ô moço, o que você tá fazendo aí? Eu estou fazendo uma operação nela porque algum infeliz arrancou o braço dela Ai meu Deus, eu acho que eu sei quem foi, doutor Se você precisar eu posso te ajudar a encontrá-lo Não, eu sou só um doutor, não sou um investigador Que se dane essa mulher É o quê? Nada não, senhora Caraca, o médico não tá nem aí pra mulher Mas ok, né? Fazer o quê? Por que que tem um porco na praia, mano? Eu nunca vi um porco na praia, véi Vira... Vira... Vira vegano, vira vegano, vira vegano O porco também quer que a gente vira vegano, mano Vai pro mar, porco Eu adoro carne de porco com limãozinho Ah, seu abobadão Beleza Ninguém pega os meus balões Os meus balões são os mais lindões Os meus balões são boladões Olha essa ambulância, mano Que ambulância mais... Maneira Dá pra me chamar algumas interesseiras com ela Ei, George George O que você tá fazendo com esse vestido, George? Tá dentro do seu olho É pra me esconder de você Agora o balão anel Ele roubou meus balões? Não, George Não, Jorginho Volta aqui, George Volta, George Volta, bebê Ai, ai, ai Oi, Jorginho Oi, Jorginho Oi, Jorginho, mano Jorginho Ai, palhaço Palhaço, palhaço Oi Fala, fala pra mim Não, Jorginho, se liga Olha Deixa eu ver aí os balões que você roubou Deixa, Jorginho Não, não, não Eu tô aqui pra querer, não Ô, George, bota aí, bota aí, George Bota o seu vestidinho pra mim, velho Bota aí, George Igual a gente combinou no roteiro Tu fica cagado Estou camuflado Ô, George Bota uma armadura de Dima Eu quero ver como é que tu vai ficar Ou se vai ficar bugado Ou se vai ficar normal Armadura de Dima Calma aí Ué, eu não coloquei Eu joguei fora Não brinca Ué, eu não peguei não Tá achando que isso aqui é mini-word, George Tá roubando, tá roubando Bota, bota, bota Vamos lá, vamos lá Botando, botando Ué, fica normal, George Fica lindo Aí, ó, o Jorginho, mané O Jorginho, moleque Que pica Tô bonito pra caramba Tá achando o que, palhaço mal? Tu ficou parecendo uma menininha, Jorge Porque parece que esse teu capuzinho aí, ó É o teu cabelinho lourinho de mulher Ué, é a pura verdade, George Ah, fidget spinner Isso aí já foi de antigamente Já foi a época que isso aí bombava no YouTube Mas é que legal Pra brincar e divertir Ué Isso aí falava Vai fora, palhaço As pessoas falavam que era pra relaxar, George Tem duas ambulâncias aqui George George Jorginho Jorginho Ô, Jorginho Tira essa armadura Tira essa armadura aí, lourinha Ah, agora voltou a ser homem Ô, Jorginho É, vamos apostar uma corrida de ambulância Ambulância? Como é que eu vou dirigir isso? Só tá um pequeno chitico Não tem problema não, ué Ué Como apertar F5? Ih, fica ruim pra caramba Vambora, ó Tô aqui já, pronto Já tô na minha ambulância Eu tô na ambulância aí, Jorginho É botão direito, Jorginho Nossa, eu sou tão pequenininho Que até difícil O Jorginho Fica ali igual um cagadão Ué Ficou invisível, Jorginho Ah, não Tá aqui Ai, meu Deus do céu Ele já tá correndo, mano Ele já tá correndo na minha frente, Jorginho Vou vencer do palhaço Vai lá, só tá atrás de mim Tá atrás de mim Eu achei que tava na frente, mas tá atrás Só abobado Uhul Se liga Se liga, pai Se liga, pai Se liga, se liga Se liga, eu vou fazer Entra aqui, ó Entra aqui Gta é bem melhor Nessa questão aí De carro Vamos ser sincero Não é não, Jorginho Verdade É, muito melhor, Jorginho Tá afim de ir pra lá, não? Eu gostaria de ir A galera tem gostado bastante Ô, Jorginho Sabe aquele vídeo Que a gente pediu Mil likes Pra galera deixar Pra voltar a série de a coisa? E aí, eles deram? Deram Mais de mil likes, Jorginho Mais de mil likes Mas tem um problema Mas tem um problema, Jorginho Ah Eu acho que eu vou fazer uma reforma Uma reforma naquela série lá Então eu não vou mais perder meu braço Não, na verdade tu vai Tu vai aparecer muito mais na série Do que aparecia antes Porque tu já tava morto Agora tu vai voltar à vida Por isso que eu vou ficar com seu balão Forever and ever É o quê? Falou para sempre Não, Jorginho Calma aí, Jorginho Calma aí A cidade tá com carros, mano Só tem carro aqui, ó A gente grava os vídeos E a gente deixa tudo cagado, ó O buraco ali que a gente deixou Do vídeo do Ben 10 E a gente deixa tudo zoado no mapa Pra mostrar que a gente é feira Que a gente trabalha, né? É, pra mostrar que a gente faz muito vídeo Oh, Jorge Agora é o seguinte É, eu quero meu balão de volta Não vou dar Mas eu vou pegar de você, então Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar Me devolve, me devolve, me devolve A não ser que você se esconda Tchau Duvido, duvido Eu vou contar, hein Um Dois Três Quatro Um mil Dois mil Três mil Prontos ou não? Lá vamos nós Era pra contar até cem Eu contei até quatro George Opa Calma aí, calma aí Parece que eu vi uma coisa de embaixo Ah não, é só a pontinha da tocha Como era amarelo, eu achei que era o George Calma, 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 calma Ok, ok, George Cadê você? Vou te pegar, moleque Eu te achei Não, tem que bater, tem que bater Não, 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 não Travou Ah, pronto É, George Pica um, dois, três, George Pronto Abobado Te bati, George Só vez de contar, George Vai lá, conta lá Onde? Aqui? Pode ser aí, pode ser aí Vai, vai, vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dez Ele nunca vai descobrir, George Eu tô aqui Onde será que tá esse palhaço? Tá aqui, não tá aqui Cadê ele, mano? Cadê o palhaço? Cadê o palhaço? Eu vou bater Cadê, 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 cadê? Será que tá muito longe? Não vejo nenhum lugar Palhaço, palhaço Big, dois, três, Pennywise Eu tô escutando, Pennywise Salve todos Eu já bati, eu já bati Eu tô aqui no banco Não 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 O Pennywise, vem aqui Vem aqui Fala, George Você já viu um porco Em cima de uma árvore? Tô de sacanagem, George Eu quero vegano Eu sou vegano Vira vegano Vira vegano Ô, George Eu nunca tinha visto um porco Em cima de uma árvore Não, George Tá doido, porquinho Sai daí Caraca, velho Você tá fugindo de você, Pennywise É o mesmo porco, eu acho Não, tá em talia, ó Alá Vou derrubar ele, vou derrubar ele Tadinho Tadinho Corre, porco Corre, corre No Pennywise Corre, corre, corre Esconde Se esconde Toma, só pra Não, corre Eu adoro o cara de porco Tadinho dele Virou o peito Ô, George Ô, George Eu tô com vestido, George Ô, George Mas tu não era Minha voz tava afinando Mas tu não era amigo dos animais, George Igual aquela vaca Aquela vez que eu falei Que ela queria virar Que a gente virasse vegano Então foi lá e esfaqueou ela Porque eu gosto de churrasco É, eu também amo churrasco, George Tá certo, tá certo Esse negócio de vegano Não dá muito certo, não A pessoa vai ficar comendo isso aqui, ó Capim, mano Pra comer isso aqui? Toma, ó Toma É igual comer chocolate sem açúcar Se for pra comer chocolate sem açúcar E 100% cacau, mano Eu prefiro nem comer É uma bosta, pô Tem que tomar de amêndoa É azedo, porra Amêndoa Imagina amêndoa Amêndoa? Não sei o que é, não Tem leite de arroz, amêndoa E tem um monte que eles estão inventando hoje Ih, rapaz Nem que é muito retardado Vou te contar Mas, ô, George Devolve aí meu, meu, meu balão Agora já brincamos de pique-sconde Já fizemos uma boda de coisa Agora me devolve Pra finalizar o vídeo Não, não Pra finalizar o vídeo, George Pronto, beleza Galera, e esse foi mais um vídeo Com o Pennywise e com o Jorginho Eu espero que vocês tenham gostado Beleza? Comenta aí embaixo se você assistiu até aqui Hashtag Esconde Hashtag esconde E é isso aí Dá um tchau aí, Jordito Falou, galera Até a próxima Uhul Valeu, seus abobados Fui Tchau, tchau 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 Tchau